Estou aqui nos cruzamentos da rua Florencio Apolinário com a rua Marcelino Magalhães, bairro Uadu Cozinha, na Piraca Lagoas, e próximo ao bar do Pedrinho, onde aqui houve a colisão entre caminhonete e moto, deixando uma vítima ferida. Informação de que um condutor de motocicleta passava na rua Marcelino Magalhães, em sentido uneal. Aí, no momento em que passava, um condutor de caminhonete na rua Florencio Apolinário, sentindo o ruso na história de fato, mas eu localizou. Com impacto, a vítima da motocicleta caiu na pista, sofreu escurações, foi assinar o pessoal do SAMU, fez o primeiro atendimento, e agora vai caminhar a vida para o hospital de emergência. Já chegou familiarizando o pessoal da motocicleta, da vítima, que trabalha como enfermeira em um hospital aqui de Irapiraca. E também a CETT está no local, controlou o trânsito, ficou muito lento.